Mentos, eu imploro a vocês não acreditarem nos cientistas, não acreditem, tudo isso não passa de uma gripezinha, portanto, imploro a vocês, tomem cloroquina, não vacinem seus filhos, netos, sobrinhos, pais, avós, tomem cloroquina, por favor, somente nós bostonarentos não devemos nos vacinar, por favor, fica a dica, bostonaro que acabou de me falar, não tomem vacina, nem usem máscaras, tá ok? Afinal de contas, eu não sou coveiro, não se vacinem, foi o mito que nos disse, aliás, façam mais um pix para ele, tá bom? Uma boa tarde aí, meus amigos de Curralzinho, não se vacinem, é vacina, é vacina, tá ok?